É só a segurecinha, já tá gravando, já tá gravando, olha aí galera, são dez e meia da manhã, nós estamos em parte nas pegadas né, todo mundo pegou a mesma quantidade, tem um pardo aqui ó, bate querendo bater aqui, ó, cantou, e nós vamos agora no Paroímpa, quem é que vai pegar esse pardo, agora né, pra não ficar, pra não armar os dois ao mesmo tempo, bora armar uma gaiosa ó, Paroímpa, baixinho, vai, o que é, o que? O que é que tu quer doido? Bora, para o ímpar, tu quer pá ou ímpar? Quero pá, pá, quero ímpar, ímpar, é meu papai, depois vocês vão ver aí, pega pá, velho, eita menino, tu é doido, perdeu um pardo desse, ah, miséria, é meu papai, vai pra globo, é o justiceiro que vai resolver essa bronca, tá vendo? E aí galera, a gente é assim ó, quem armadou a gaiola junto não, perdeu, tem que ficar com a gaiola encapada, agora, se ele não der conta aí, eu vou lá, não der conta, respeita a cara de justiceiro, pega ele bem aqui ó, valeu.